Tobias, por que você está chorando? É que o pássaro tomou a minha casa na árvore Por consola, mas que pássaro fez isso? Foi o pica-pau Mas que pássaro sem vergonha Bem, a gente vai te ajudar, Tobias Ei, pica-pau, vem aqui embaixo Já estou entendendo, espera um segundo Então, por que todas as visitas a essa hora? A gente veio pegar de volta o que não é seu Ah, então o vestido que eu achei jogado é seu? Não, isso aí não é meu não É, mas é meu O que foi? Eu faço teatro O vestido é o meu figurino Agora que já recuperaram do que eu pedido Me dê licença Não, pica-pau Espera aí Eu estava falando da casa na árvore Ela não é sua Claro que é, mano Eu roubei na semana Mas, pica-pau Roubar é errado E quem perdeu foi o lazado Ora, seu pica-pau Eu vou te dar uma surra E eu vou lhe deixar uma de assura Pelo pão de serpente Você me molhou tudo Agora vou indo Só tome cuidado com as formigas Elas estão faminhas Até parece Onde já se viu Formiga gostar de café Elas gostam do açúcar Ué, Tobias Que manchas novas são essas no seu corpo? Ah, deixa eu ver Oh, não São formigas Ai, ai Elas estão me mordendo Tobias, você está bem? Não, eu não estou Eu estou sem minha casinha E estou cheio de picadas de formiga Tenha calma, Tobias Eu e o Davi Temos um plano para recuperar Sério? Sim E eu saquei um plano perfeito Oh, puxa Obrigado, gente É, pessoal Não acham que é uma má ideia? Não, não O cara supimpa vai ajudar a gente Eu acho Vamos logo Vamos colocar pilhas novas Uá, ha, ha, ha Eu estou de volta E acabarei de vez com os três Viu? Eu disse que é uma má ideia Vocês não viram não? Shhh Chucky A gente te ligou de volta Pois o pássaro malvado sequestrou sua mulher Onde? Onde ele está? Está lá em cima Na casa da árvore Isso não vai ficar assim Eu vou acabar com ele Chamei ele aqui Está bem Oh, pica-pau Vem aqui A gente tem uma surpresinha Para você, pica-pau Vem aqui Vem aqui, pica-pau Pode vir Vem 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 aqui Vem aqui Ei, volta aqui Para a gente Oba Fim Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui A CIDADE NO BRASIL